12 horas, 3 minutinhos, vem comigo aqui, Natan. Bora, destrava tua câmera, presta atenção, cara. Tá igual o Belchior, que teve que correr aqui, pensou que não, né? Por que tu tava fora do teu posto de trabalho, rapaz? Hein? Hoje eu tô com tudo aqui, diretor. Foi ouvir o Belchior, tava ouvindo o Belchior, não é? Vem aqui, Frank, traz aqui, bota pra tocar aqui rapidinho. Como é que é esse playback aí? Quero saber que negócio é esse, rapaz. Mas o programa tá rolando aqui, diretor, tá rolando aqui um playback nos bastidores que o Franklin Moura, nosso repórter cinematográfico, escuta aí, diretor. Tá escutando, ó? Tua vez agora. Vai. Vai. Eu tô apenas, rapaz, latino-americano. 12 e 4. Você de casa, obrigado pela audiência. Confira a dica muito especial de Márcia Lasmar no programa. Agora uma boa tarde pra você. Pois é, Amara, olha só, hoje eu tenho um recado muito importante para as mães, pais, avós, tios. Sabe por que é importante você ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias têm mais facilidade de aprender, são mais criativas e entendem melhor o mundo. Viu só? Quando você lê para uma criança, está mudando de verdade o mundo dela. E também está fortalecendo a relação entre você e a criança. É por isso que Itaú criou uma coleção de livros infantis e todos os anos lembra você da importância de ler para uma criança. E a melhor notícia é que já dá para pedir a coleção deste ano. É grátis e você não precisa ser cliente Itaú. É só acessar o site itaú.com.br barra crianca e fazer o seu pedido hoje mesmo. E não esqueça, meia para uma criança. Isso mudou o mundo. Amaral. Obrigado, Márcia. 12 e 5. Nesta câmera com imagens do Juarez, eu quero falar com você da Zona Norte do Santa Eteovina, que participa com a gente pelo WhatsApp 8177296 para agradecer as imagens que mostram agora na tela do programa da comunidade o que acontece quando o bandido se dá mal. 12 e 6. São imagens da rua Curimatã, Santa Eteovina, Zona Norte de Manaus. Esse bandido tentou assaltar um mercadinho. Tentou assaltar um mercadinho lá no Santa Eteovina. Você observa nas imagens. Tentou fugir pelo telhado e acabou pego pela população. Olha o resultado. Foi detido pela população do Santa Eteovina. Me parece que o dinheiro ainda está ali na mão. Tem alguma... Tem parte do dinheiro jogado ali no chão. Tentou assaltar um mercadinho. E a própria população do Santa Eteovina se encarregou de detê-lo. Ele tentou fugir por um telhado, mas foi rápido na fuga. Só que não foi mais rápido que os moradores. Ele não estava armado. Não estava armado, mas os moradores conseguiram detê-lo e segurá-lo até a chegada dos policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária no Santa Eteovina. Está aqui a foto dele. Coloca no geral aí, diretor. Coloca no geral aí. Porque ele era acostumado a fazer esse tipo de assalto. Rapidamente, entrava no mercadinho, tocava o terror, levava a renda. Só que dessa vez se deu muito mal. E pelas mãos da população honesta, acabou detido. E agora, agora, meu amigo, não tem como fugir. Porque já está detido lá no 26º Distrito Integrado de Polícia no Santa Eteovina. Você do Santa Eteovina, obrigado pela audiência. Muito obrigado pela confiança. Continue interagindo conosco por meio do WhatsApp. Foi pelo 8177-296 que essas imagens chegaram até a equipe de produção do Agora. Quero mandar um abraço especial para a Sulamita, para a Franci e para o Gabriel lá do São Lucas. Para a Tailane Moura, que faz aniversário hoje. A Tailane trabalha aqui num shopping da capital. E a tia dela, a Edneuza, do Santa Eteovina, é quem está mandando os parabéns. Parabéns, Tailane. Receba também um abraço muito especial da equipe que faz o programa agora, o programa da comunidade. 12h08. Destaque de Polícia não para por aqui. Vem comigo aqui, Juarez, nessa câmera e na tela. Me dá primeiro as imagens da quadrilha, diretor. Coloca aqui na tela imagens de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e assaltos e que tinha como base a comunidade Ismael Aziz, no quilômetro 2, da BR-174. Resultado, todos eles acabaram presos por policiais da ROCAM e agora vão responder por tráfico de drogas, como você acompanha nos detalhes, na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. O grupo foi preso depois de denúncias de moradores da comunidade Ismael Aziz, na zona norte da capital. O foragido era Valmilson Farias, de 21 anos. Ele escapou no ano passado de uma casa de albergado, área destinada para presos do regime semiaberto. Segundo a polícia, além do tráfico, a quadrilha fazia ameaças na comunidade. Todas as noites eles costumavam extorquir o pessoal, a denúncia que a gente extorquia os transeutos que passavam pela via e comercializava bastante entorpecente na residência onde eles estavam morando. Com eles foram apreendidos sete celulares, 44 porções de cocaína, oito de maconha, balança de precisão e um revólver calibre .38 com 15 munições. Os quatro homens já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Observe só, quando a população age e trabalha junto com a polícia, o que é que acontece? Bandido toca o terror, leva o terror, faz a extorsão, consegue de alguma maneira um toque de recolher, a população fica com medo dentro de casa porque se sair sabe que de alguma maneira vai ser extorquida pelos traficantes que simplesmente levam terror e morte para dentro da comunidade. Dessa maneira eles acham que a comunidade vai se calar, mas aí a comunidade entende que se ficar calada é pior. Aí resolve denunciar, liga para a polícia, mantém a identidade em sigilo e aí os policiais da ROCAM, é importante dizer que a prisão foi feita por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, que fazem parte do comando de policiamento especializado. São os famosos, popularmente conhecidos, como ursinhos carinhosos. Aí a ROCAM chega lá no Ismail Aziz e prende os quatro, prende em flagrante. Estão presos, vão responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de porte ilegal de arma de fogo e de munição de uso permitido. Se condenados, caro telespectador, podem levar de 5 a 15 anos de prisão. Estão aqui os quatro terroristas do Ismail Aziz no quilômetro 2 da BR-174. Terroristas porque tocavam o terror na comunidade, que agora está mais tranquila. Está mais tranquila sem esses traficantes para fazer o mal lá na Ismail Aziz. Aliás, você que nos assiste aí no quilômetro 2 da BR-174, muito obrigado pela sua audiência. São 12 horas e 11 minutos, quero dar um boa tarde especial para a Erika Elane. Alô, Erika Elane, do São Raimundo. Esse abraço e esse boa tarde especial é da equipe do Programa da Comunidade, em especial do meu amigo Arley, conhecido carinhosamente como Carneirinho, que manda um beijo e um abraço para a Erika Elane, que nos assiste lá no São Raimundo. Carneirinho, me diz uma coisa, vai ter aí um desconto especial no aluguel, é? Ah, não é não? O que é, então? É sua amiga? Amiga de que cor? Hã? Hã? Brincadeira, Erika Elane, obrigado pela audiência, abraço especial de toda a equipe que faz o Agora. Diretor, que vem pela frente aí no Programa da Comunidade, que eu já me perdi aqui no meu script. Esse negócio de script não funciona comigo, telespectador, olha. É impressionante. Me dão aqui um monte de folha e o negócio fica complicado, olha. Quanto eu me organizo aqui. Me dá imagens do menor de 12 anos aqui na tela, que foi encontrado. Tem imagens das armas, né? Exatamente, olha só. Essas armas, esse armamento pesado, que é uma escopeta, o que é uma escopeta 36? É uma espingarda calibre 36 que teve o cano cerrado para que as pessoas pudessem fazer assaltos com ela. E um revólver calibre 32. Agora acredite, caro telespectador, 12 e 12. Esse armamento estava com um menor de 12 anos. Ele foi apreendido no Campos Salles, na zona oeste da capital. E com essas armas, aos 12 anos de idade, já fazia assaltos. O caso foi registrado na 20ª Companhia Interativa Comunitária, que fica ali no Campos Salles. E acredite, sabe como a polícia chegou até ele? É curioso, porque ele acidentalmente deu um tiro na própria perna. Observe bem. A gente está falando de menores, de criança, de uma criança de 12 anos, que estava com essas armas dentro da mochila. O que fazia uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de 12 anos com esse armamento na mochila? Fica a minha dúvida. Quero saber cadê os pais, porque esses precisam ser responsabilizados. E esses, sim, precisam ser responsabilizados. O que é uma criança de 12 anos faz com armamento pesado? A polícia acredita que ele fazia assaltos. Eu desconfio. Eu desconfio. Eu acredito que ele poderia estar levando esse armamento para outra pessoa. E no meio do caminho acabou atingido, a arma disparou e ele foi atingido na perna. Isso precisa ser investigado. Precisa haver uma investigação sobre isso. Porque a gente está falando de uma criança de 12 anos que vai responder agora a medidas sócio-educativas, mas que, na minha opinião, o problema está além. Está na família, no ambiente familiar desse menor que foi apreendido com esse armamento. Lá no Campos Salles, Zona Oeste da capital. 12h14, uma boa tarde para você, que nos acompanha no programa da comunidade, programa ao vivo sempre dos estúdios da TV em Tempo. Nesse momento a gente vai trazer informações sobre a abertura oficial da programação da Semana da Criança. Quem esteve lá no Parque da Criança, na zona centro-sul da capital, foi a Tatiana Sobreira e traz agora para a gente todas as informações na tela do agora. Solta aí, diretor. Bom dia, telespectador do programa. Agora, hoje, a comunidade veio para uma comunidade mirim, né? Aqui na Cidade da Criança, zona centro-sul de Manaus, aqui no bairro Aleixo. Uma programação totalmente voltada para a criança grande, o papai e a mamãe e a criança pequena. Mas quem vai conversar conosco e falar de todos os detalhes, até o domingo, uma movimentação grande. Socorro Andrade, que é a coordenadora aqui da Cidade da Criança, preparação total para os mirins, né? O que vocês prepararam, Socorro? Essa semana toda a nossa esquenta, né? Com a nossa garotada da cidade, para fechar com chave de ouro no dia 12, dia da criança, realmente com um grande evento. Então, todos os dias de hoje até sexta-feira, nós estamos aqui de 8 da manhã até as 18 horas. E sábado e domingo, que é o final de semana especial, estaremos de 10 da manhã até 21 horas. Qual a idade da criançada? Não tem de zero anos até a minha idade? Ah, não tem idade, com certeza. E é o momento que a criança realmente convive mais de perto com os pais, eles brincam juntos. Enfim, é aquele momento que a criança precisa. Está curtindo uma atividade cultural, está se divertindo e está com a família do lado. E o que vocês prepararam? Eu soube que tem até a Peppa Pig, Jorge e vários espetáculos aí de grande conhecimento do público em geral. Pois é, para a criança esse momento é muito mágico. Então, nós queremos aproximar a criança desse mundo lúdico dela, que ela está acostumada a ver nos livros de histórias, ver nos espetáculos de teatro, no cinema. Então, a gente está trazendo esses personagens para uma interatividade com ela. Então, para ela, nossa, não tem preço, está perto do seu personagem favorito. Então, hoje tem a Peppa Pig e o irmão da Peppa, que é o Jorge, vai chegar aqui com muita alegria para trazer um pouco de animação para a criança de Manaus. Socorro lembrando o horário de que horas a que horas diariamente até o domingo? De terça, que é hoje, até sexta, de oito da manhã às dezoito horas. E no sábado e domingo, de dez da manhã até às vinte e uma horas. Então, eu vou brincar lá, tá? Com certeza! Ô, Amaral! Eu vou dançar um balézinho. Eu vou dançar um... fazer como outro... um bailé, né? Nem balé. Atrapalhar. O que é que está acontecendo aqui? Cinderela. Cinderela? Tu tem... não, Branca de Neve. Cinderela, até a Branca de Neve me olhou com o olho assim. Errei. É Cinderela, é você. Sim. Aquela que entende de conta infantil, né? Branca de Neve, você. Branca de Neve. Eu sou a Tatiana, dá para ser, não? Dá. Eu sou a Índia e vocês são os importados? Me diz, aí a apresentação vai todos os dias, as pessoas vão poder conferir com vocês essa parte da fantasia, né? Dos sonhos. Isso, todo dia. Todo dia nós vamos ter uma princesa bailarina diferente aqui no parque e a programação vai até domingo, dia de semana de oito às dezoito e no final de semana de dez até nove horas da noite. Eu vou perguntar da criançada, ver se eles sabem quem vocês são. Olá, meninada, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Você sabe quem são esses daqui que estão aqui atrás? Vocês conhecem? A Branca de Neve. Quem é a Branca de Neve? Eu errei. Quem é a menina? Aquela que está com o capa vermelho. Aquela dali? Tu sabes quem é? Aquela ali. A Branca de Neve. Aquela ali? A Branca de Neve. E essa daqui é quem? A Cinderela. E aquele ali é quem? É o príncipe. É o príncipe que beija na boca dela? É. É? É. E a corda, ela não? É. A que acorda não é a Bela Adormecida? É. Está vendo como eu não sei de nada? Mas, Amaral, quem sabe de tudo? São os pequenininhos. Para vocês que querem trazer a família, vem para cá. A cidade da criança te espera? Amaral, eu fico por aqui. Como eu sempre digo, se a comunidade chamou, o Agora chegou de um jeito diferente com a criançada. Tchau. Ricardo, Tatiana Sobreira. Gato Júnior está por ali, né? O Franklin. Rapaz, mas está todo mundo aí. Olha a Branca de Neve aí, diretor. Cadê o Papai Pig, diretor? Rapaz, senti falta do Papai Pig. Tem a Peppa Pig, mas faltou o Papai Pig aí nessa programação especial. Olha você que é pai, que é mãe, que tem um tempo especial. Pode levar a criançada. Tem uma programação especial todos os dias ali no parque. Cidade da Criança, no Aleixo. Zona Centro-Sul da capital. Bacana, né? Puxa. Bacana, muita gente lá. Ricardinho, você vai lá também, né, Ricardinho? Não pode perder. Ricardinho é fã de quem? Do Bambi. Ricardinho é fã do Bambi. 12 e 19, Marcia Lasmar, traz uma dica rapidinho para você que está em casa. Salta aí, diretor. E você que está aí do outro lado está querendo saber mais novidades da CLA. Olha só, para você reunir os amigos ou para fazer aquele jantarzinho em comemoração. Aniversário, casamento, noivado, rixô. Essa é a novidade da CLA. Agora você compra todo o kit para preparar aquele jantar, aquela reunião com os amigos. Gosta de sopa? Adora uma sopa. Está aqui. Tem o rixô todo característico só para você servir aquela sopa de legumes. Pouco sal, hein? Porque sal faz mal aí para a saúde. Vou lá avisando. E tem mais aqui, ó. Fundir para o fim de semana. Muito legal, né? Fundir de chocolate, fundir de queijo. Tudo isso você encontra aqui na CLA. E tem mais. Agora a CLA vem de tapete importado. Vem comigo que eu vou te mostrar. Sabe agora aquele castigo que você ia dar no seu marido de botar para dormir na sala? Esquece, porque com a maciez desses tapetes ele vai gostar. Todos esses tapetes que você encontra aqui na CLA de uma maciez ímpar. Todos importados e várias cores. Nas cores rosa, roxa, na cor vermelha, cor marrom. Todas as cores para você também dar de presente. Não só combinar aí com a sua casa, mas também dar para aquela pessoa especial que mora no seu coração. E tem mais. Pensa que é só tapete? Tem, olha, cortina também. E olha só esse adereço de cortina. Tudo na maior chiqueza. Tudo aqui na CLA. CLA tem Manauara Shopping, Amazonas Shopping, Marcílio Dias, Barroso e Saldanha Marinho. Sabe por quê? Porque a CLA está cada vez mais perto de você. Obrigado, Marcelo Asma, 12 e 21. Boa tarde. Está na hora da gente acompanhar uma reportagem bacana que mostra um pouco do panorama dos colecionadores de brinquedos. É isso mesmo, diretor? É, né? É uma exposição bacana que traz brinquedos de todos os tipos aí que acontecem. É realizada, promovida lá no Museu Amazônico. Solta aí na tela para a gente acompanhar a reportagem. Por favor, diretor. Quem nunca brincou de carrinho, boneca ou peão? Essa exposição de brinquedos conseguiu reunir os mais diversos. Um verdadeiro sonho para as crianças. A Sofia se encantou pelo carrossel. Eu gostei muito também de fazer aquele carrossel ali. Gostou do carrossel? Foi. Por quê? Porque ele também é colorido e eu gosto de carrossel. A Juliana também gostou do brinquedo. Porque ele é colorido e é bonito. Mas o que chamou a atenção do Gabriel foi outra coisa. Fala pra mim o que tu mais gostou. O trem. Foi, por quê? Porque ele é legal. Eles eram cerca de 200 brinquedos. A criançada se sentiu em casa. O mundo lúdico das brincadeiras e dos brinquedos mexe não só com as crianças. Os adultos também relembram bons e velhos tempos. Fazem, fazem reviver. Principalmente porque eles lembram muito da época que eu morava com a minha avó. Então quando ela fazia o forno de barro, ela pegava o barro e eu ajudava a fazer. Isso em Maués. E a ideia de resgatar a memória dessas pessoas é também um dos objetivos do evento. As crianças e os adultos em torno dessa temática brinquedo, né? Brinquedo não é só pra criança, é um mito imaginar que o brinquedo é só pra criança. O brinquedo ao longo da história foi usado pelas sociedades pra firmar os laços sociais. Trazer o público infantil que vai ser o nosso público daqui pra frente. É fazê-las gostar do museu, como um lugar vivo, um lugar de cultura, um lugar que elas se identifiquem. A exposição Brinquedos e Memória vai até o dia 31 desse mês. Cristiano, me dá aquela imagem ali, Cristiano, do trenzinho. Lá no início da matéria tem uma imagem do trenzinho lá. Me dá aquela imagem rapidinho que eu vou comentar aqui, são 12h23, ainda dá tempo de eu comentar essa imagem. Porque é uma exposição muito bacana a ideia dessa exposição, né? Gente de todas as idades ali curtindo brinquedos antigos, brinquedos novos, a criançada curtindo muito legal. O trenzinho aqui e a plaquinha. Por favor, não mexer, fale isso pra uma criança, meu amigo. Fale isso pra uma criança, que eu duvido, mas não dá. Coloca no geral aí, diretor. Coloca no geral aí, pro telespectador acompanhar. Olha só, o brinquedo e a plaquinha. Coloca aí, Cristiano, no geral pro telespectador, vem tela cheia. O brinquedo, o trenzinho ali, rapaz, mas dá vontade, eu que já tô grande, dá vontade de mexer no trenzinho. Imagina o curumim que passa ali de frente com ele. O curumim não vai nem ler essa placa, rapaz. O curumim não vai nem ler a placa. Ele já vai com a mão direto ali no maquinista que vem ali atrás, olha. É, bacana a exposição. 12h24, assim a gente agradece sua participação e audiência ao longo desta edição do Agora. Nós encerramos o programa de hoje com um flagrante feito pelo nosso telespectador e que foi enviado pelo nosso WhatsApp. Uma fotografia que mostra a imprudência de um condutor de motocicleta. Observe só. Quantas pessoas vão nesta motocicleta? Pelo menos três. E aí, uma criancinha ali praticamente pendurada ainda faz um sinal de positivo pra câmera. Aliás, tem duas, né? Tem uma criança de cada lado aqui. Então, a gente tem quatro, cinco, cinco pessoas. Tem cinco pessoas nessa moto. Dessas, duas são crianças de cola e vai uma de um lado, outra do outro. É com essa imagem que a gente se despede, pedindo a você que a condutor tenha mais responsabilidade. Não faça isso. Sabe, tome cuidado da sua família. Não submeta a sua família a um risco como esse que a gente mostra aqui. Amanhã tem mais. Às 10h50, a gente volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Obrigado pela audiência. Tenha uma boa tarde e até lá. A gente volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto